Boa tarde Paulo, prazer estar aqui no seu Lava Jato, gente, espaçoso, gostoso, ó, a rampa, uma das mais bonitas que eu já vi aqui em Itapó, de Lava Jato, Paulo, vai falando aí, uma lavagem de um carro, a conta, tá saindo a como? Ela ficou 45, e a moto? A moto tá 15 reais, 15 reais, né? Tem que agendar, ou como é? Chegou? Chegou o Lava, né? Diga aí. É, 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 é Osvaldo Cruz Cachilé Primo Cachilé 711 É show Paulo, porta quente papai Tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil E boa tarde a todos